Música Telespectadores, este é o programa Salles Entrevista. Estamos iniciando o programa e falando de um tema maravilhoso, que é a fé. A crença. Nós vamos falar com duas mulheres que têm muita fé, que têm muita crença. Crença, creia em Deus, tem fé que as coisas sempre chegam num bem comum, numa coisa que seja boa para os seres humanos. O nome da senhora? É Nair. A senhora é de onde, Nair? Eu moro aqui na rua Sarasiles, 321. O nome da senhora? Maria. A senhora é natural de onde, Nair Maria? São José dos Campos. Mas eu vou perguntar para a senhora, para as duas senhoras, um tema muito importante que nós vamos discutir. A fé. A senhora tem fé? Eu tenho. Em que? Ah, tenho fé em Deus, né? Por que é a fé? Por que é importante ter fé? Ah, para ajudar a gente, né? Nos problemas que a gente tem, em tudo, né? Eu acho que a fé é tudo, né? E para a senhora, o que é a fé? Também. Fé em Deus é para tudo, né? Para ajudar a gente em todos, né? Se a gente não tiver fé em Deus, não tiver fé nas coisas, no que a gente vai viver do quê? A senhora crê? Nas horas boas, nas horas boas, nas horas difíceis também, né? A gente sempre socorre para a fé, né? Quando a senhora está num momento difícil, para quem que a senhora pede? Ah, pede para Deus, para ajudar a gente. Eu não sei muito falar, não. E crença? A senhora crê muito? Eu creio. O que a senhora crê? Crê em Deus. O que seria uma pessoa sem fé? O que é uma pessoa sem fé para a senhora? Não é nada. Acho que não é nada. Se a gente não tiver fé, a gente não bebe. Não é verdade? É isso mesmo? É, eu também acho. Teve algum momento em que a fé ajudou a senhora a superar um momento muito difícil? Ah, sim. Qual foi? Olha, eu faz... Em 2005, eu fiz uma cirurgia, quase faleci. Então, quando eu estava melhor, eu sempre pedia, né? Para Deus, para me ajudar, que eu saísse dessa. Eu fiquei sete meses internada no hospital. Sete meses? E você vai ficar com medo de morrer? Olha, você sabe que tinha hora que eu pedia até para me morrer. Pedia. Porque eu estava sofrendo muito. O que a senhora tinha? Eu fiz uma cirurgia do pâncreas, pâncreatrite. Aí, precisei tirar a vesícula. Então, eu ficava no hospital e eles ficavam tentando me conquistar. E aí, qual foi o momento que a senhora resolveu se apegar em Deus e dizer, Deus, me salva? Ah, não. Eu já tinha fé em Deus. Mas aí, a gente pedia mais ainda, né? Agora, todo domingo, eu vou à missa e... E agradece. E agradeço. E eu tenho lá minhas orações. Eu faço minha oração todo dia. Faço toda noite, né? E é isso aí. Graças a Deus, estou boa. Quando eu voltei do hospital, eu fiquei, acho que uns oito meses, que até eu precisei ir para a casa do meu filho. Então, a fé é muito importante. É lógico. A fé é tudo. A fé é tudo? É tudo no mundo. Tudo. A fé é tudo. É a palavra dessas duas mulheres maravilhosas, pessoas simples, pessoas do bem, pessoas que têm muita fé no coração. A fé, a crença, ela pode remover montanhas? O que eu estou falando, para mim, é uma das maiores revelações dos últimos tempos, dos últimos anos. Nada é mais importante do que isso. Porque a sua vida depende da sua atitude. A sua vida depende de você. Não depende de governo. Não depende das pessoas. Não depende dos amigos, dos conhecidos, dos parentes, do pai, da mãe, do marido, da mulher, dos filhos. A sua vida só depende de você. O meu justo viverá pela fé. Quer dizer, a pessoa só conquista a vida pela fé. E a fé não tem nada a ver com o coração. A fé não tem nada a ver com os sentimentos do coração. A fé tem a ver com o Espírito. Amém? Então, quando você toma conhecimento dos seus direitos, na palavra de Deus, então você toma atitude, isso se chama fé. Amém? Que não tem nada a ver com emoção. Por exemplo, quantos de vocês já entraram na justiça para buscar os seus direitos? É a mulher descasada ou abandonada que foi buscar os seus direitos com o marido. Não é verdade? É o empregado que foi mandado embora sem os seus direitos. Ele entra na justiça para requerer o quê? Os seus direitos. Sim ou não? A pessoa se acidentou. Ela vai então buscar os seus direitos com o seguro. Não é assim? Aconteceu um desastre com o seu automóvel. Você se acidentou. Então, você entra com recursos para buscar os direitos que você tem. É ou não é? Você usou o quê? Emoção? Quando você entra na justiça para buscar os seus direitos, você está usando emoção? Você está usando o coração? Você está usando o sentimento? Não. Você está usando a sua cabeça. A mesma coisa em relação a palavra de Deus. Fé é isso. Fé é você usar a sua confiança. A mesma confiança que você tem na justiça, você usa em relação a palavra de Deus. Isso se chama fé. Isso se chama fé. Que não tem nada a ver com emoção. Nada a ver com sentimento. Oh, bispo, eu estou sentindo isso. Então, não está com fé. Isso não é fé. Os sentimentos fazem as pessoas débeis, fracas e presas, fáceis das forças do mal. Essa é a luta que cada um de nós trava. Alma e espírito. Ou melhor, espírito, cabeça e alma, coração. Mente e coração. Lutando entre si. Sempre lutando. E essa é a sua, é o seu desafio. Se você não conseguir controlar o seu coração, ele vai levá-lo para o inferno. Com todas as suas emoções. E o coração sempre tem um argumento. Da mesma forma que tem um argumento na hora de comer. Não pode comer isso. Não, mas é só um pouquinho. Também é na hora de cair em tentação. Na prostituição. No adultério. Na infidelidade. Etc. Na mentira. No engano. Etc. Etc. Só uma mentirinha. Etc. 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 Senhora. O problema seu, minha amiga, meu amigo, não é a fé. Você tem fé. Vocês todos, todos nós temos fé para remover montanhas. O problema é o coração. A palavra fé é a gente acreditar em uma coisa, mesmo que a gente não veja, a gente não apalpe. Essa é a fé. A fé depende também da pessoa. Porque tem muita gente que tem muita gente que tem fé, outros já não tem fé, não acreditam de jeito nenhum. Por exemplo, eu digo, Deus existe. As pessoas respondem, eu acredito que Deus existe. Outros já dizem, não, Deus para mim não existe. Deus meu é o dinheiro. Deus meu é o poder. Então, depende do coração da pessoa, ele acreditar, não é isso mesmo?